A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Respeito ao futuro, preserva o planeta, assassinos das cabras, Extinção da cabra do regio, não aos lobos e donos, não aos interesse e donos, Nchenko Itachar neditoras! Nchenko Itachar não, quem gritou para você! Nchenko Itachar não, quem Christ enterrou no planeta, Fias as pessoas, não odiei, fias as plantas, não odiei, admitirão saudável, planetas saudáveis, planetas saudáveis, planetas saudáveis.